Eu vou passar já direto para outra Fernanda, de uma Fernanda para outra, porque ela tem reunião acho mais tarde, então por favor Fernanda Balera agora do Núcleo de Direitos Bom dia a todas e todos, primeiro Fernanda é um prazer te ouvir, já tinha, pelas colegas lá do Rio de Janeiro, já tinha tomado conhecimento da sua pesquisa, da importância dela e assim adorei a exposição, agradeço muito por você estar aqui conosco hoje, eu sou defensora pública, atualmente eu estou na coordenação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, que é o núcleo na nossa organização que acaba atuando mais com a população em situação de rua, acompanha o desenvolvimento das políticas públicas relacionadas à população em situação de rua, embora a Defensoria tenha também um atendimento especializado para esse público que atende os casos individuais, onde tem aparecido e aparece sempre essa questão do acesso à documentação, por isso a gente pensou em fazer esse recorte, porque acaba que na prática é como a falta de registro mais se apresenta para os defensores e defensoras públicas, né, então é com o público da população em situação de rua que a gente mais se depara com esse problema que você tão bem apresentou. E aí eu anotei assim, eu vou ser muito breve, já vou pedir desculpa a todos que eu tenho uma reunião às 11, que é presencial, que agora nesse mundo híbrido, então vou sair correndo para chegar a tempo e aí eu preciso sair 10h30. E aí eu anotei só alguns pontos para comentar da sua fala, que eu acho bem interessante, assim, a primeira coisa em relação aos presos, felizmente aqui no estado de São Paulo é um dos únicos problemas que a gente não tem, acho que no Rio isso é muito mais crítico, porque a Secretaria de Administração Penitência, ela tem uma parceria com o IRGD, então tem postos fixos para a emissão de documentos em várias unidades prisionais, então se a pessoa a presa, ela entra lá na unidade prisional e está sem documento, isso é providenciado, então assim, inclusive o meu colega que está no núcleo de situação carcelária falou que os diretores, como tem tantos problemas no sistema prisional e esse não tem, que é uma coisa que os diretores sempre gostam de ressaltar, né, mas é, então assim, só pontuando isso. E aí o que eu achei muito interessante da sua fala, e eu anotei aqui, que é essa questão do ônibus, né, da justiça itinerante. Esse ano, agora muito recentemente, foi aprovada a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que trata, que institui no âmbito do Poder Judiciário uma política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua. E uma das ideias dessa política é justamente transformar esse ônibus e essa questão da justiça itinerante, facilitar o acesso à justiça das pessoas por forma de mutirões e atendimentos como esse que você aí bem retratou. Não é uma coisa, por exemplo, aqui no estado de São Paulo ainda não é algo muito comum. A defensoria, a gente faz atendimentos itinerantes, a população em situação de rua, mas a gente faz de forma isolada, a gente não faz junto com outros órgãos. Então acaba que na prática permanece uma dificuldade de fluxo, de encaminhamentos e tudo mais. Então acho que a gente está bem esperançoso que com essa resolução, agora em novembro a gente vai discutir um manual para implementar essa resolução e a ideia é justamente facilitar o acesso das pessoas para que situações como essa, né, que você narrou ali, que sejam cada vez mais possíveis. Então de ter o juiz, ter o promotor, a pessoa poder levar alguém e de fato que a justiça facilite, né, o acesso a direitos das pessoas e não reproduza essas burocracias que elas já estão tão acostumadas. E aí também, tanto a resolução do CNJ como a resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos que tratam dos direitos das pessoas em situação de rua, elas estabelecem que a falta de documentação não pode obstar o acesso a direitos. Só que o que a gente vê na prática é que isso é justamente o que acontece. E o que acontece muito é que muitas vezes uma pessoa do sistema de justiça ou de algum órgão público teria muita facilidade de pedir aquela documentação. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito na Defensoria é pedir certidão de nascimento e atrás da certidão de nascimento da pessoa, pelo Brasil inteiro, tem até uma funcionária que ela virou uma especialista nisso, que é a Georgina, não sei se ela está aí, mas ela é incrível, ela acha qualquer certidão de qualquer lugar. Mas, assim, isso é um trabalho de fato que a Defensoria precisaria fazer? Eu sempre me questiono, a gente faz, eu acho que a gente está cumprindo um papel essencial para garantir o acesso à documentação, mas isso seria mesmo a Defensoria, a gente está em 2021, tudo informatizado, a pessoa precisa ir no poupa, ela vai no poupa-tempo, tenta tirar o RGA, não pode, você não tem certidão de nascimento, ela é direcionada para a Defensoria. Aí, na Defensoria, a gente fica nessa busca de certidão de nascimento, a gente tem acesso a um sistema, muitas vezes nesse sistema não tem a certidão de nascimento, e aí precisa ficar entrando em contato com corrigidorias de vários estados, quer dizer, uma burocracia gigante, para ter acesso a um documento que é da posse do Estado. Então, assim, e aí a gente entrega isso para a pessoa e a pessoa tem que ir no poupa-tempo, ela fica peregrinando entre esses órgãos públicos para simplesmente ter um RG. Então, em tese, acho que aí a resolução do CNJ, justamente ela prevê que se é um documento que alguém, por exemplo, um juiz pode ter acesso, e pensando assim, que o judiciário ele também tem como a sua função fiscalizar os cartórios, né? Então, assim, como a gente pode pensar em desburocratizar isso, para se é um documento que está dentro do sistema, né, da burocracia estatal, será que o próprio Estado não pode facilitar esse acesso, em vez de ficar fazendo a pessoa ir atrás disso? E porque hoje, na prática, é o que a gente vê, né? A gente acaba fazendo a pessoa em vários guichês, como você bem retratou, para conseguir ter a sua documentação. E acho que isso, né, é um ponto que a gente precisa melhorar e aprimorar. E aí, enfim, já tem essas diretrizes que precisam ser cumpridas. E aí, uma outra questão que se apresentou muito forte agora na pandemia, é a questão dos excluídos digitalmente, né? Num primeiro momento, no ano passado, logo no início da pandemia, quando todos os órgãos públicos fecharam e aí teve o auxílio emergencial, uma grande questão que aí você trouxe, né? O documento como um fator de acesso a políticas públicas. Isso a gente vê muito também. Como a falta de documento que não deveria obstar o exercício de nenhum direito, ele obstar o acesso a políticas públicas que são essenciais à sobrevivência das pessoas. Então, naquele primeiro momento, tudo se fechou, inclusive os postos do IRGD, onde são confeccionados o IRG, inclusive a defensoria pública. E aí, teve o auxílio emergencial e as pessoas não conseguiam solicitar o auxílio emergencial porque elas não tinham a documentação. E aí, teve toda uma discussão de como que ia, né? Fazer esse acesso à documentação. Naquele momento, com tudo fechado. E aí, as ferramentas digitais que foram sendo pensadas, elas desconsideram, né? O nível de desigualdade social que o Brasil tem, a pobreza extrema que vive de determinados públicos, né? Principalmente as pessoas em situação de rua. E aí, virou toda essa coisa de aplicativos e tal que não funciona, simplesmente não funciona, porque uma grande parcela da população não tem acesso à internet. E aí, a gente, né? Foi, no início, a defensoria fechou e o IRGD também. E aí, depois, se estabeleceu um fluxo com os serviços de acolhimento das pessoas em situação de rua, que pegavam os casos, passavam para a defensoria. A gente ficava nessa caça das certidões que eu relatei. E aí, a OAB também foi muito importante. A gente fez uma parceria com o CNJ para conseguir viabilizar o acesso a essa documentação. Mas é isso, são os desafios que são colocados, né? E que não deveriam ser. Porque, em tese, se a pessoa, ela já teve um registro alguma vez. Tem as pessoas que nunca foram registradas, como você trouxe. Mas, muitos dos casos que a gente atua, a pessoa já teve um registro uma vez. E aí, a gente fica nessa busca pela segunda via de um registro. E com todas as dificuldades. Então, muitas pessoas, né? Não tiveram acesso ali naquele primeiro momento ao auxílio emergencial ou demoraram a ter acesso por uma questão da burocracia estatal. E até, e agora a gente vê cada vez mais esse problema da exclusão digital. E eu fico pensando assim, a hora que o RG vai virar um aplicativo ou uma coisa do celular, como que isso vai ser na prática para essas pessoas, né? Acho que é algo que a gente precisa começar a pensar. E aí, o último ponto, né? Que eu anotei para comentar, é como também, eu acho muito, a exclusão é tão grande, né? E, assim, a documentação aqui em São Paulo, não sei se isso é comum no Rio de Janeiro, mas o que é muito comum é que as pessoas em situação de rua, elas percam o documento por ação do próprio Estado. Então, nas ações de zeladoria e limpeza urbana, embora haja um decreto que vede que seja retirado o documento pessoal, o que a gente recebe muito relato é que a pessoa em situação de rua, ela está lá, os seus pertences na rua, tem uma ação de limpeza urbana, que é a chamada zeladoria, e aí os próprios agentes da Prefeitura retiram o documento ou descartam o documento, e aí fica esse ciclo, às vezes a pessoa está no oitavo RG e, sei lá, sete deles foram retirados por ação do próprio Estado. E aí esse próprio Estado que depois impõe toda essa burocracia para a pessoa. Então, é muito nítido, assim, o papel violador de direitos que o Estado tem nessa questão do acesso à documentação da Pop Rua, especificamente, assim, porque ele é o... Muitos dos casos, a pessoa perdeu a sua documentação, a sua certidão de nascimento ou seu RG por ação do próprio Estado e depois precisa recorrer a esse Estado com toda essa burocracia para ter acesso ao documento. Então, isso, infelizmente, é muito comum. Existe expressamente aqui em São Paulo um decreto que veda a retirada de documentos pessoais, mas na prática, quando a gente está conversando com as pessoas na rua, elas relatam muitas vezes que perderam... Porque o que acontece, né? As pessoas estão lá, né, na sua barraca, na sua maloca, com as suas coisinhas e aí eles não perguntam o que que é. Simplesmente passam, pegam uma sacola que para, né, uma sacola que para o agente da Prefeitura é lixo ou uma bolsinha que é lixo, nem olha o que tem dentro. Às vezes tem gente que conta que sai correndo atrás do caminhão de limpeza. Não, deixa eu pegar pelo menos meu documento. Então, são situações, assim, muito graves e que é o próprio Estado, né, retirando o acesso de direitos, né, o primeiro... A garantia de acesso a direitos das pessoas em situação de rua. Então, isso, infelizmente, é muito comum e muitas vezes a gente trabalha para conseguir documento que foi retirado pela própria Prefeitura, né, o que é um grande contrassenso, assim, no meu ponto de vista. E aí, acho que eram esses pontos que eu tinha anotado para falar, assim, agradecer muito a Fernanda, te parabenizar por essa pesquisa tão importante de registrar, né, uma realidade que é invisível. E aí, eu fico aqui à disposição. Quem quiser mandar perguntas, comentários, pessoal, podem escrever aqui no chat que a gente vai transmitir. Agora, vou passar para o Will, que é o sociólogo que atua. Ah, o Pedro está aí. Will, posso só deixar o Anderson falar rapidinho, que ele tem que ir na mesma reunião? Sim, por favor, ele, o Aldeirão também, que eu vi que está por aqui, se ele quiser fazer uma manifestação, acho que vai agregar super. Tá, antes do Wilson, vamos abrir para o Anderson, que ele é da Movimento Nacional da Luta, da Pessoal em Estação de Rua. Anderson, se tu quiser abrir o... Bom dia, Pedro. Bom dia, doutora Fernanda. Will, obrigado. Eduardo, eu queria parabenizar pelo evento, né, eu acho que isso é uma luta muito grande, né, da certidão de nascimento, do documento para a população em Estação de Rua. Eu estou no Conselho hoje da Ouvidoria da Defensoria, né, sei da atuação do Aldeirão como ouvidor também, né, em duas gestões aqui conosco, de uma luta pela população em Estação de Rua no Estado de São Paulo, né, e hoje eu estou um pouco atuando nessa luta em defesa, eu sei do trabalho hoje, né, do Núcleo de Direitos Humanos, principalmente o núcleo que acolhe a população em Estação de Rua, a doutora Fernanda, o Will, né, o nosso outro defensor aí, é um grupo muito pequeno, mas que tem feito um trabalho de gigantes, de gigantes mesmo, né, em atuação a população em Estação de Rua. Ele indo para a rua, a gente vê fila no atendimento, né, e no fíbrido, como a doutora Fernanda falou. Eu só queria trazer que a gente tem uma vasta experiência, né, dessa questão da certidão de nascimento, quando a gente era do Ciampi Rua Nacional, a gente conseguiu trazer a certidão para a responsabilidade do governo federal, né, há muito tempo atrás, e o governo federal até fez um trabalho com esse sentido. O nosso problema, a gente sabe que as defensorias, tirar documento hoje para a população de rua, nós temos um grande caminho, mas o nosso problema hoje é a gestão municipal, que toma o documento da nossa população, né, que faz ações de zeladoria, né, que levam os pertences, os documentos, a nossa luta, isso não é só em São Paulo, isso é no Brasil, né, e a gente sabe muito bem, claro, tirar documento da população em Estação de Rua é fácil, é fácil, não estou dizendo que é difícil, não é, é que nós temos um diálogo muito grande da porta de entrada da defensoria, hoje mesmo a nossa defensoria chega lá na Boa Vista, com a certidão, é tirado, né, a certidão, ele vai lá, retira a certidão, mas daqui a pouco, um mês, ele vai lá de novo pedir uma certidão, porque foi tirado o documento. E a luta da defensoria é muito grande nesse sentido, eu acho que a doutora Fernanda Valera trouxe essa discussão muito grande, né, e o Will vai trazer muito mais. Eu queria trazer, para a gente pensar também, uma discussão muito importante, que é pensar como os correios hoje têm as caixas fora, por que nós não colocarmos caixa para a população em Estação de Rua, guardar os documentos dela, isso era uma discussão que eu acho que a defensoria pode pensar, ou nós podemos pensar nacionalmente, de ter um espaço, eu sei que o Centro Pop, mas o Centro Pop não abre sábado e domingo, o outro não abre, e a gente precisa da autonomia dessa população, ir lá, abrir a caixinha dela, pegar ou se perdeu a chave, ter onde retirar de novo uma cópia, né, a gente tem hoje os bagageiros, né, os guardas do Lume, que muitas vezes ele tem a chave, a Rede Rua tem um projeto, nós temos um bagageiro de braço, dois bagageiros, que ele vai lá e ele tem a autonomia da chave dele, se ele perder, ele troca por latinha e tem a chave de novo, né, essa é a autonomia, não é, ah, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, é dando a vara e o andol e ensinando a pescar, né, então para nós é essa a importância também, porque muitas vezes eu vou lá na defensoria, ah, a defensoria entrou, que nem agora na pandemia, está fechado, como é que eu faço aí, o híbrido, eu não consigo acessar, porque é por telefone, e isso que a doutora Fernanda falou, né, que a questão da internet, a rua muitas vezes não tem, para atingir o auxílio emergencial mesmo foi a maior dificuldade, né, porque muitos não tinham, se não contássemos com as entidades, com chip, né, com alguma coisa, e a mesma coisa dos documentos, ah, o meu documento está guardado no centro pop, sábado e domingo o centro pop é fechado, o centro pop fecha às cinco horas, eu preciso de uma emergência acontecer alguma coisa à noite, eu não acesso o centro pop, e aí como é que a gente pode acessar isso, né, então acho que é uma discussão constantíssima do documento, parabéns por esse tema, quero agradecer por abrir essa brecha pra mim, eu acho que sou fã hoje, né, da atuação, né, da academia, Fernanda, e das defensorias no Brasil, dessa atuação hoje, né, de não tratar a população como grupo invisibilizado, nós não somos mais invisíveis, o problema hoje da população em situação de rua é o preconceito, né, é o preconceito, principalmente agora na pandemia, todo mundo fica em casa, fica em casa, fica em casa, e quem não tem casa, ficou aonde? Na calçada, na marquise, no viaduto, né, e a população em situação de rua não pegou muito Covid, e isso é um dado, por quê? Porque ela não era abraçada, beijada, né, e a gente foi vendo isso, não tinha documento, né, as mortes, quando morria, ah, morreu do quê? Ninguém sabia do que morreu, nós não temos dados até hoje da saúde disso, ah, porque não tinha documento, aí vai no IML, vai buscar, não reconhece o corpo porque não tinha documento, então pra nós é uma atuação muito forte, né, da defensoria, das ações aí, da certidão é importante, é fundamental. Obrigado e parabéns. Obrigado, Anderson. Passar já pro Will, direto. Will? Então, eu queria recomendar, perdivamente, que as pessoas leiam esse trabalho da Fernanda, né, que ele é essencial no sentido de identificar, eu acho que ajuda bastante, né, o trabalho da Fernanda como jornalista, assim, trouxe pro texto uma leveza e um encadeamento que tirou um pouco o peso árido de um trabalho acadêmico, uma pesquisa, ela articula muito bem categorias científicas, categorias, é, conceitos explicativos com a história de vida das pessoas, então, assim, é, 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 parabenizar mais uma vez, né, pelo trabalho, agradecer por nos prestigiar nesse evento aqui, e acho que atualmente a Fernanda da Escócia é uma das pessoas mais essenciais da República, porque ela trabalha, é, fazendo esse tipo de, de inserção desse público que é, 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 grandemente excluído, né, invisibilizado, como o próprio nome do trabalho diz, e com as reportagens, né, atualmente ela trabalhou na reportagem do Pandora Papers, então, assim, eu acho que é, é uma pessoa que tá contribuindo bastante pro nosso desenvolvimento, pra melhorar nossas condições enquanto sociedade, né. É, essa questão do, do, eu queria só apontar uma questão que eu acho importante do desenvolvimento do trabalho, que é a questão metodológica do trabalho etnográfico, de estar próximo, fazendo essa participação, é, observação participante, participação observante, que a gente fala, né, é, de estar, é, desenvolvendo, é, de maneira próxima com, 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 é, dentro do, do desenrolar concreto dos problemas mesmo, né, a gente observa, assim, por que que, é, tanto os operadores técnicos do direito que trabalham nessa questão da, da, do fornecimento da, da primeira certidão, da identificação das pessoas é importante, porque tem esse contato cotidiano, né, você desburocratiza, tira da, da, daquela lógica fria do sistema de, de justiça, de operacionalizar, onde as pessoas só vê processos, só vê papel, a partir do momento que você toma contato com os dramas humanos, você cria essa referência, você cria esse sistema muito mais empático de tentar encaminhar os problemas que as pessoas apresentam, né, então eu acho que isso é, é, é fundamental para todo sistema de justiça conseguir, é, identificar e atacar esses problemas, como a própria Fernanda, a nossa Fernanda Balera colocou, é, essa questão das pessoas que nos procuram cotidianamente para, é, pedir segunda via da certidão de nascimento, existem outros caminhos possíveis, só que assim, o que a gente observa, todos os serviços sócios, sócios assistenciais de atendimento das pessoas em situação de rua, que demandam esse tipo de serviço, também tem grande dificuldade de conseguir ser bem-sucedido na identificação de onde está o registro dessa pessoa, como é, então as pessoas acabam vindo para a defensoria. Eu fiz um levantamento rápido, um tempo atrás, dentro dos serviços de abordagem social, consultório na rua, núcleos de convivência para pessoas em situação de rua, como que elas fazem para solicitar a certidão de nascimento ou outro tipo de documentação das pessoas, que é uma prerrogativa do trabalho desses profissionais. E a quase totalidade falou, ah, a gente pede para a defensoria, que é muito mais rápido. Ou seja, a defensoria, a gente, é, acaba sendo inserido nesse sistema pela ineficiência, pela precarização, pela síndrome de balcão que afeta todos os outros agentes públicos que deveriam se desincumbir dessa tarefa, né, de providenciar a documentação, providenciar a regularização de documentos dessas pessoas. Nos atendimentos itinerantes que a gente faz, essa figura do tutor social, das tutoras sociais, ela é grandemente presente, assim, porque a gente observa que o exercício de uma cidadania ativa, ela pressupõe que as pessoas consigam acessar os locais de atendimento, serviços públicos. Só que as pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, com sobreposição de vulnerabilidade, elas mal conseguem sustentar suas demandas perante esses balcões públicos, assim, então elas precisam desse apoio, seja um educador social, seja o pessoal da abordagem social, as equipes de consultório na rua, a gente observa isso de maneira muito forte, né. E, e, é, a defensoria, tomando contato com essa situação, a gente não tem como falar, ah, não é aqui na defensoria, procura outro serviço, a gente sabe que as pessoas vão chegar lá e não vão ser atendidas, a gente observa aqui em São Paulo. Não adianta a gente falar, como que a pessoa vai conseguir a segunda via do RG? É ir no poupa-tempo, só que ela não vai conseguir chegar lá e ser atendida. Alguns conseguem, mas a maioria não consegue, então a gente tem que ficar fazendo esse meio de campo. Então, eu acho que, assim, essa questão metodológica do trabalho, de articular tanto uma pesquisa acadêmica, o método etnográfico, quanto aproximar atores que estão completamente distantes dessa realidade, no sentido mais pé no chão mesmo, assim, igual, a partir do momento que a gente conseguir colocar no mesmo território, como o ônibus lá da, do TJ do Rio de Janeiro faz, Ministério Público, TJ, Defensores Públicos, a Rede Socio-Assistencial de Atendimento, que participa, e as pessoas poderem verbalizar perante esses órgãos públicos, perante todos esses balcões, quais são os seus problemas, seus dramas, eu acho que a gente vai conseguir superar um pouco toda essa desarticulação do sistema que a gente observa, porque, assim, é uma desarticulação que ela é direcionada para violar direitos, porque a gente observa que quando o sistema quer atuar, o sistema prisional, ele colhe dados biométricos, ele colhe dados biométricos, né, voz, impressão digital, ele colhe uma série de informações, atualmente a gente tem um debate bastante acalorado sobre os sistemas de identificação facial, que vai conseguir identificar pessoas que é procurada pela justiça, tudo, só que para levar direitos e cidadania e a inclusão, né, essa urgência de legibilidade, como a Fernanda da Escócia coloca, o Estado é meio negligente, então, isso assim, eu acho que não é por uma impossibilidade de fazer, mas é por negligência mesmo, por não achar que isso é prioridade, a inserção dessas pessoas, ser descuidado nesse sentido, e isso, eu já vou caminhando para o final, eu acho que é a importância da defensoria de conseguir fazer a identificação, o mapeamento desses problemas e encaminhar a cobrança de maneira qualificada para cada órgão. igual assim, em São Paulo, durante a pandemia, a gente identificou que o Poupa Tempo estava precarizando demais o acesso à identificação das pessoas para conseguir se cadastrarem nos benefícios emergenciais, tudo, então a gente fez uma recomendação, fez reuniões junto com a direção do sistema de identificação daqui de São Paulo, para que fosse feito o sistema mais rápido e efetivo de fornecimento de documentação para essas pessoas. Então, eu acho que é assim, a defensoria, tendo essa sensibilidade, essa porta mais acolhedora para recepcionar esse tipo de demanda, e identificando através desse trabalho interdisciplinar que a gente consegue fazer, é uma forma da gente conseguir superar esses obstáculos nessa cidadania diferenciada, né, como a Fernanda cita no trabalho dela, do trabalho do James Holston, né, que é assim, os direitos estão aí, eles são estendíveis a todas as pessoas, só que quem consegue acessar isso? A gente vê na defensoria que as pessoas têm, para exercer direitos mínimos, elas têm que apresentar certidões negativas, têm que apresentar uma série de documentos que, para qualquer pessoa minimamente organizada, com acesso à internet, com que não tem essa sobreposição de vulnerabilidades, já é um trabalho grande, já dá, é difícil conseguir. Então, assim, a partir do momento que uma instituição, como a defensoria, se apropriando desse tipo de discussão, a gente conseguir criar esse canal, porque, assim, a população mais vulnerável, tanto população em situação de rua, a gente usa a população em situação de rua como exemplo do nosso trabalho, porque é o público que a gente considera que traz em si todas as vulnerabilidades, é recortado transversalmente por todas as vulnerabilidades, socioeconômica, raça, cor, gênero, né, e a partir do momento que a gente consegue identificar e facultar o acesso dessas pessoas aos direitos que são previstos, porque, assim, a questão do documento não é a judicialização de políticas sociais, não é um direito social, é um direito civil básico, o Estado tem que fornecer sobre qualquer circunstância, não pode sonegar isso, né? A gente tem uma discussão muito grande pelo direito pela moradia aqui, só que, assim, é uma providência que já está dentro do Estado, que é só ele trabalhar de maneira eficiente que essas pessoas vão receber essa providência que é tão essencial, né? Então, só para concluir, pessoal, agradecer mais uma vez a presença da Fernanda, possibilitar, nos prestigiar com o trabalho dela, com essa discussão, e eu acho que deveria haver mais eventos como esse para a gente conseguir replicar essa orientação, esse tipo de abordagem sobre esse fenômeno, né, como que a gente pode trabalhar para a inclusão dos ilegíveis, né, via um direito mais elementar, que é o acesso à documentação, né? Agradeço, obrigado, pessoal. Agradeço, obrigado, pessoal.